Ela tinha liberdade Só sabemos qual foi capturada Gamora ainda pode recuperar a fome Nossas fontes do Kew Dizendo que Gamora tem seus próprios planos para o homem Sua parceria com Thanos está em mim Thanos existe em sua presença Agora Eu não vou te matar alguém e vou agora Estou sim, mas não é nada Eu não vou te matar alguém Eu abaixaria a voz, acusador Primeiro, ela perdeu a batalha contra o preditado Colocou Gamora sobre seu colón Então, ela foi presa pela tropa nova É você quem está aqui sem nada para mostrar Suas fontes disseram que ela estava querendo nos trair Todo o cais e seu tom Não adivisa o que eu sou Eu só quero pedir E leve a minha questão a sério A única questão que eu não levo a sério Garoto É você Sua política é chata Seu comportamento é de uma criança animada E aparentemente Perdeu a deudade para minha filha favorita Gamora E aí A Gamora é filha desse Decidiu dois Eu só vejo mostro as filhas Eu apanharei esses negraus com seu sangue E aí Eu brilhado Parece jovem Nossa, tá muito caprichado Vamos para o quê? Nossa, tá muito caprichado Olha o sorrisinho da gente A gente sai do que vai precisar de uma torre de chance E para isso, precisa de uma classe Aí todo mundo vai pegar A gente 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 vai pegar Aparentemente com os caras E o que que te acham Não é o gato Então dá um jeito E joga o chave Você tá de brincar Não, eu não sei o que te acham bonitinha Olha só, ela fica a seis metros de altura E tá no meio da parte mais bem guardada da prisão É impossível chegar até lá sem ser visto Meu irmão E esse plano de fixe é uma droga De bateria fora Se não, presta e dá um dinheiro Tá bom Nossa, tá bom Gente, só tem um careco aí Tudo que falou O que tem que te manter Sim, tem que te pegar Vai ter que ser bem rápido É bom, tá? Então é melhor deixar pra pegar a bateria Ou no último A gente vai pegar o primeiro Improviso o resto Improviso o resto, tá bom Improviso o resto, tá bom É bom, tá bom Disparem! Ele é grito! É corrigido! É corrigido! Não! 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 Todos os brasileiros saltem para seus dormitórios! Tem que ver! É a cabeça roca! Como é que a manufraga por essa coisa assim? Não! Vai! Não, não, não! Isso! Eu acho que você não pode ficar com a manufraga! É isso. Não, não, não! 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 Não, não! Não, não! Eu não quero ficar com a manufraga de um chão! É isso aí! Pouco frio! É isso aí! E aí, caralho! E aí, cara! E aí, cara? E aí, cara? E aí? E aí? Você vai se deitar com as chamanilandas? Foi só uma vez, cara. Precisamos de todos os guardas disponíveis totalmente acampados aí, né? O que é isso? Como é que vamos sair? Ele tem um plano, não tem? Ou isso foi outra coisa que você inventou? Eu tenho plano, eu tenho plano! Cesse seus resmungos idílicos deste conterimento invadômio. Essa é uma coisa que eu tenho que concordar com o dicionário Lod. Nunca mais me chamem de dicionário. É só uma metáfora. O que eu poderia roubar? Nada entre meus ouvidos. Meus reflexos são muito rápidos. Eu me impediria. Eu vou morrer cercando pelos seres mais ridículos da galáxia. Aquelas armas são bem grandes. Ao meu tomado! Número um! Os corredores são os trombos e os protocolos. Espera! Número dois! Eu me conheço este animal. Como nós costumávamos assalos na fogueira. A carne é inserciosa. Carado bem! Número três! Atirar! Ao meu comando! Minha três! Dois! Um! Dois! 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 Não, não, não. Não, não, não.